Daniel Marenco Agência O Globo ex-advogado da família Bolsonaro teria pago médico que atendeu Queiroz Advogado que defendeu a família Bolsonaro entre o fim de 2018 e junho deste ano, Frederico Aceff afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que está sendo vítima de maldade por parte do COAF e do Ministério Público, segundo o relatório, o Aceff fez pagamentos a médico que atendeu Fabrício Queiroz Leia também é impossível eu ter caído na malha fina do COAF porque jamais existiu uma única transação financeira atípica, então eu vou provar a maldade que estão fazendo comigo e usando o COAF de forma irregular Tentaram fazer prova que eu tinha algo com Queiroz, declarou na entrevista, e completou, o Rio vai ser o palco para fazer as maldades comigo, já está tudo combinado entre várias autoridades de várias instituições Olha que curioso, ninguém em São Paulo recebeu nada e aí para não ficar muito na cara o que eu estou denunciando mandaram também para Brasília O Aceff também explicou que o pagamento ao médico Vladimir Alfer, de 10,2 mil reais, nada tem a ver com esse policial Segundo o advogado, ela precisou fazer uma intervenção cirúrgica e o valor foi referente ao procedimento Em acompanhamento médico, apareceu na minha tomografia computadorizada de abdômen algo que parecia ser um tumor na minha bexiga Em função deste exame de tomografia, o Dr. Vladimir solicitou que eu fosse internado e submetido a essa cirurgia Foi no finzinho de agosto ou na primeira semana de setembro o meu procedimento médico E eu só vim a pagar a Dr. Vladimir 30 ou 40 dias depois do procedimento, que é esse pagamento aí, afirmou Let's Blockades Oui? Música Música Música